Fala aí pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudos no miníndice e no dólar aqui na inscrito inscreva-se para você pegar um material gratuito que está na playlist já abaixo desse vídeo na descrição, eu tenho o nosso grupo também está na descrição desse vídeo e contas para você de estudo do forex também além da b3 tem o link aqui embaixo que você pode abrir conta real simulação para você treinar tá tudo na descrição do vídeo tá se você está chegando agora aqui já inscreva-se aí vão participar todo dia estudar e e seguir aqui com aprendendo um pouco mais tem um material gratuito aí no grupo que você vai entrar aí tem um link aí bem legal aí bastante coisa para você estudar estuda primeiro tá é a gente tem essa sala com a área vip nossa de estudos a gente trabalha e analisa aqui o mercado para gente fazer boas operações hoje fizemos excelentes operações de segurar o pessoal um pouquinho aqui alguns já já sabe pegar abertura legal aqui é conseguir levar o preço um pouco adiante e dois mil pontos outros ainda tem um pouco de medo se esse medo que é a grande chave aqui é e o medo de tomar decisão de tomar o stop e tudo mais e teve uma venda aqui determinada duas vendas 1500 pontos e novamente aqui é quem segurou segurou até o final aqui ó 2699 pontos duas entradas três entradas bad boy entrada de ter de longo tô dando ênfase aí na trade longo tá para a galera pegar um pouco a paciência que é o que o mais difícil dá mais trabalho segurar o pessoal iniciante que não sabe nada do que do que do que ensinar coisas novas para as pessoas sempre assim porque é muita pressa é muita é muita é muita muita paixão né cara tá muito que é muito quer ver uma coisa assim que não quer ver muito milagres assim que não vai acontecer na conta dele se ele não entender alguma coisa do mercado é ele tá esperando você é falar alguma coisa para ele entrar e se arregaçar todo aí que não vai acontecer comigo não acontece isso eu seguro o cara tento dar o melhor do mercado para o cara para ele não é atrapalhar a cabeça dele é para frente se você atrapalhar e destruir a cabeça você nunca mais você é um trader bom você você demora daí muitos anos para ser um trader bom se você demorar a entender o raciocínio do mercado tá bom então a gente faz tudo nessa área vip é para você além de fazer seu dinheiro aprender e aprender legal tá então o dia foi assim difícil ruim truncado porque a gente está na consolidação pessoal deu um dinheiro dinheiro é um dinheiro bom tá mais para iniciante do zero chega na nossa sala estuda um pouquinho mais pessoal estuda uma semana entra lá estuda uma semana assiste os vídeos tá pega o jeito da sala e vão para cima tá aí vamos ganhar dinheiro que que a gente tem para amanhã aqui no mercado é eu posso ter um um preço abrindo fechando esse ponto ou ele trabalhando aqui entre esse ponto e esse ponto aqui ó trabalhando entre esse ponto aqui esse ponto aqui ó tá alguma algo nesse sentido aqui ele pode abrir guepado aqui nesse ponto e continuar essa venda até mais ou menos esse ponto aqui ou seguir a tendência aqui ó seguir a tendência aqui segurar um pouco nessa região tá caso vem abrir rompendo este ponto aqui rompendo este ponto aqui rompendo mais ou menos esse ponto aqui testando romper nesse ponto a gente vem buscando a alta aqui tá a gente vem buscando a alta é essa é a pegada aqui para amanhã isso ele não abrir muito com muito gap de baixo abaixo tá se ele não abrir com muito gap de baixo abrir abaixo desse ponto aqui a gente espera o teste aqui é infelizmente daí né abaixo esse ponto é venda tá aí a gente vem com ele tá então a gente vai aguardar essa situação tá e seguir com ele ele pode sim tá ele pode sim ter uma queda forte aqui tem que ter motivação aí aqui tudo para isso pode abrir já guepado também né pode abrir já guepado abaixo aqui e continuar ainda abaixo e terminar o dia 15 acima aqui tá é vai depender do do de como ele vai abrir aqui tá então essas são as possibilidades que a gente vai ter mercado consolidado é assim tá mercado consolidado é assim a partir daqui a gente tem umas decisões aí a tomar compra venda compra passou daqui venda tá então você vai ter que entender as situações para você fazer a compra e venda nesse mercado aqui tá bom não é não é difícil aqui é demorado hoje foi um mercado cansativo para as pessoas é talvez as pessoas não entendam esse mercado você passou sozinho não sem acompanhamento nada às vezes você ganhou dinheiro sem querer ou esperou um pouco e ganhou muito dinheiro mas teve que ter muita paciência é muita paciência mesmo para ganhar dinheiro nesse mercado aí mas foi bom mercado interessante e foi bom para quem sabe operar para quem sabe tem várias estratégias já é consegue operar legal vamos dar uma olhada do dólar dólar aqui no meio da consolidação rompendo esse ponto aqui a gente vem buscar aqui acima tá vem buscar acima aí caso contrário aqui ó ter se ele testar de novo você abrir já rompendo aqui a gente já vem com ele aqui nessa escalada aqui né nessa essa descida que ele tá descendo aqui aqui acumulou né ele pode estar vindo buscar esse ponto aqui se ele ultrapassar esse ponto lateralização volta a testar aqui novamente essa regiãozinha aqui ó novamente tá é mais ou menos isso que a gente tem tá com muita atenção sempre esse ponto aqui esse ponto que é o eixo aqui do preço tá eu tenho os pontos aqui de swing trade tem pontos de day trade tem um ponto para scalping por isso tem um monte de linha aqui tá o pessoal com o tempo aí cada um é para uma finalidade né então cada uma tem um significado aqui para mim não é tão importante mais importante aí para vocês aí seria essas linhas brancas aqui essas linhas brancas aqui e talvez essa linha aqui para tomar decisão de tendência só tá você quer um gatilho né esse aqui uma linhazinha amarela de embaixo é um gatilho essa daqui essa daqui e essa que é um intermediário de ondas né que ele ele vem leve assim testa tá vendo uma vez ele tem um intermediário de ondas aí pra gente entender o preço isso se ele oscilar tá isso aí é que o tempo você aprende mas é não precisa também muitas linhas também se você quiser trabalhar com gráfico limpo é que eu percebo que tem muito cara aí que tem é o gráfico limpo tudo limpo eu opero gráfico limpo tá isso aqui é um gráfico de estudo a gente eu tenho um gráfico para estudar e um para operar né o meu gráfico opera limpo e o gráfico que eu vou analisando olhando ele ele é assim riscado é a gente observa o seguinte tem muito autores aí de best-sellers cinco dez livros de best-sellers ensinando a bolsa aí e eu não vou eu não vou ensinar você eu não vou ensinar você é ficar rico de uma hora para outra não vou ensinar nada vou ensinar você ganhar seu dinheiro todo dia aí e se você seguir o que a gente fala talvez você seguir que a gente fala aí tiver dentro da sala ali com a gente acostumando com o nosso nosso dia a dia de trabalho que é de trabalho todos os dias no de mercado você também vai conseguir ganhar seu dinheiro saber usar seu dinheiro aí sim você vai enriquecer tá então assim você chega às vezes muita gente aqui com empolgação demais ou com sonhos demais e vontade de aprender de menos ou você que assiste o vídeo que sempre tá muito muito bombardeado com muita propaganda ativa que o sininho ativa que o ali negocinho azul botãozinho azul eles voltaram todos tá e a galera de que tava bombardeando twitter sumiu tudo né pessoal que tava falando lá para comprar um topo assumiu todos né e falava mal de trailer e tal então eu não vou não vou prometer nada para você só comprometer que todo dia que você tiver na sala ali você vai conseguir aprender um pouco mais e ganhar um pouco de dinheiro esse pouco de dinheiro acumulado você vai com conhecimento você vai aumentar e potencializar eu não sou coach tá eu não sou coach eu não vou fazer você ser um cara melhor você vai se formar um cara melhor no mercado estudando trabalhando todos os dias analisando aqui todos os dias sabendo que você é responsável por você pelo seu resultado olhando isso aqui olhando que a gente fala todos os dias tá não dependa e eu faço tudo para você nunca de ficar dependendo de mim para você fazer as coisas e andar sozinho você tirar a rodinha da bicicletinha e começar a pedalar sozinho tá bom vamos para cima pessoal vamos estudar e vamos ganhar dinheiro todo dia vamos comigo aí vamos arrebentar tem uma galera aí e vocês podem estar junto também é difícil né é um mercado consolidado mesmo tá vocês não sei vocês entenderam daqui para cá a gente pode comprar mas às vezes ele não se desenvolve as vezes ele não se desenvolve fica oscilando é ele pode já abrigue pado tá abrigue pado e da compra abrigue pado testar e cair tá então a gente vai ver ficar bem o que que o mercado vai é tem para gente aqui logicamente é na análise macro simples né é fazer de forma simples né análise macro ao preço o preço pode vir aqui o preço ele pode andar para cá e se ele não passar passar um pouco desse ponto e voltar ficar consolidado tá ou ele chegar nesse ponto testar aqui um pouco e voltar a buscar esse meio esse ponto aqui então ele é o na análise macro isso aí tá bem no meio tá no meio da no meio da no meio da toda a decisão aqui e cabe a gente aqui seguir na manhã e e fazer o nosso tá bom mercado de lado tá pessoal costuma aí tem o dia que o mercado a direcional e o dia que ele vai andar de lado tá bom espero sempre agregar alguma coisa para vocês deixa o like e compartilha e vamos para cima tá valeu e até a próxima e entra no ano tá no grupo aí tá pessoal vamos estudar valeu e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti